499 km pessoal 499 que não tem nem 500 quilômetros 2015 quase nove anos aí que vai fazer agora em 24 com 499 km isso aqui é pra você guardar pessoal é pra guardar isso vai valer ouro assim como os outros edições limitadas aqui um mundo mil novecentos mil novecentos eu já ia falar 2015 celebration celebration em comemoração 450 anos rio só foram fabricadas 450 unidades umas coisas diferentes aí detalhe em roda em banco você carioca precisa guardar esse carro na sua coleção olha que coisa linda mas isso não é raridade pessoal tudo que não tem tudo que é difícil é raro é raro você achar um desse entra aí web motors ao banco vem gravado o adesivo zero original carro lindo cara muito legal mesmo e tenta achar um desse anunciado coisa mais difícil do mundo 59 900 eu sei quanto pediriam nesse carro por aí muito mais pode ser tem um aí que a pedir 300 mil não é o regional de campinhos região de campinhos é meu amigo ele pede o que é justo no carro dele então não adianta você ficar falando bom então olha isso detalhinhos líder 13 anos só que pessoal não é um carro para você pegar e para pôr para usar dia a dia por a sogra e sair com mala para baixada só que é para colecionador para guardar step nunca rodou cinco pneus originais de fábrica e vem o cara falar que já venceu a data de validade não querido você não vai por esse carro na estrada com a família a não ser que você queira um carro com 450 km geralmente é colecionador que compra tem colecionador de km acredite se quiser você vai na garagem o cara tem só carro com km baixo independente do carro é tudo o irmão se sumiu irmão abre o capu irmão mas esse irmão é muito louco ver o meu irmão muito louco e olha que chique sim irmão abre o capu ele teve um retoque aqui ó nessa parte aqui aquele que nunca teve um carro com retoque que atire a primeira pedra querido até carro zero da concessionária tem retoque você que não sabe já passei aparelho em tudo é só na tampinha traseira mesmo olha que legal um ponto zero o cara é zero cara tem 400 km cara ó bom então você quer colecionador você que coleciona carros raros no sentido de edições limitadas esse é o carrinho para você guardar que com certeza vai render muito mais que o teu dinheiro no banco caso você deixe em aplicação não tem aplicação melhor investimento em carro antigo não é antigo esse tem nove anos vai fazer né nove anos mas é um carro com km que não discutível então ele só vai agregar valor para você e o diferencial ser edição limitada de apenas 450 unidades tipo o last edition o golzinho na cidade é tudo que é é o miligrassi é isso aí vai fechar lá irmão meu filho e aí tá então tá aí 2015 é lindo cara lanterna diferenciada é muito legal cara esse carrinho é muito bacana se eu pudesse agora no momento eu guardava para minha filha ar-condicionado direção hidráulica hidroelétrica nem som não tem é muito legal beleza pessoal qualquer coisa só chamar no ato os adesivos todos originais aí porta-mala nem vou abrir agora que é zero depois eu abro se você quiser eu dar uma pausa aqui abrir vai ó zero carro zero triângulo ó levanta aqui filho de deus aí ó é step zero sem uso lógica sem uso não tem jeito né como vai pôr um step com 500 quilômetros tá bom então é isso aí pessoal fecha aí meu filho que eu vou rodar aqui lindo então isso aí querido 2015 olha isso aqui olha 2015 2015 com 499 km 499 km 2015 série especial 450 unidades 450 rio comemoração ao rio não sei muito a minha história mas é isso aí beleza qualquer coisa só chamar eu terei um prazer em atendê-los e vambora ó tem que passar ali que tá dando diferença ali você não passou filho esqueceu e abração a todos pessoal fui